Boa noite pessoal, vamos lá, mais uma semaninha Swing Brasileiro de 7 a 11 de dezembro de 2020. Um aviso para vocês agora, para quem ainda não sabe, eu agora faço parte do BTG, através do escritório da Kiraz Investimentos, para quem tiver interesse em fazer Swing Trade pelo BTG, eu vou deixar um link aí embaixo para abertura de conta com a minha assessoria, e vou deixar um link também no Telegram, que é o Telegram, a gente vai fazer um bate-papo, para quem quiser tirar dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo lá pelo Telegram, pelo grupo, e com isso a gente vai conseguir interagir mais com vocês aí, tirar algumas dúvidas, hoje que o pessoal tem algumas dúvidas nos vídeos aí, fica mais fácil para a gente conversar, trocar estudos e tudo mais, tá ok pessoal? Então vamos lá, vamos passar aqui agora para o Ibov, então aqui no Ibov, a gente tem aqui ó, a gente teve o rompimento daquela congestão, então aqui a gente está entrando naquele super trend que eu tenho falado para vocês, né, então é bem provável que a gente continue nesse movimento, lógico que a gente vai ter dias de correção, então a gente vai ter né, um movimento super trend, então o ativo ele vai, normalmente ele vai afastar um pouquinho, vai fazer uma correçãozinha, né, vou botar aqui no quadradinho, a tendência é que ele faça uma correçãozinha, aí no outro dia ele retoma, né, e faz uma correçãozinha, então ele vai ficar fazendo esse movimento e a gente vai seguindo essa super trend, até que a gente tenha um trigger econômico, político aí, que gera uma correção um pouco maior desse, nesse papel, né, no ativo, então vamos dar uma olhadinha nas ações, como que fica, tá, então, ABCB4, querendo romper, ó, fez um powerzinho até, só que a 20 está um pouco afastada, então vamos aguardar, porque se ele fizesse rompimento com a 20 um pouco mais coladinha, dá até pra pegar aqui nesse alvo, que é o primeiro alvo desse pivôzão aqui, né, então se a gente lembrar que a gente tinha esse alvo aqui, ó, tá, então a gente pode botar até um 100% aqui, ó, a gente teria um alvo até mais lá em cima pra buscar, ele deixando uma entradinha legal aqui, ABCB4, dá pra fazer. A loop 11, depois de muito sofrimento, tá indo no nosso alvo, né, então tá acelerando, provavelmente vai fazer um pullback, alguma coisa por aí, antes de chegar no nosso alvo, tá, B3SA3, lembra que eu falei que não ia entrar aqui, porque não tinha o BV, ó como falhou o rompimento, vamos aguardar pra ver se entra o volume, ele vem romper esse topo aqui, a gente vai pôr o alarme aqui nesse topo aqui, pra esperar agora, tá, BBAS foi no nosso alvo, aquele alvo desse trade aqui, né, então, espelhamento, a gente teria até, poderia colocar um alvo mais longo aqui, ó, desse pivô, que ele ainda ficou devendo um pouquinho aqui nesse alvo, ainda tá interessante, BID4 agora fazendo um pullback, eu vou tirar um pouco a BID daqui, ó, não dá pra deixar a BID, ela tá com a BV, bom, vamos ver se a gente consegue pegar um trigger nela, ela provavelmente vem testar essa resistência aqui, nesse suporte, desculpa, né, vamos tirar esse trade anterior aqui, vamos aguardar pra ver como que ela vai fazer esse rompimento aqui dessa máxima, você pode deixar uma entradinha interessante pra gente aí nessa máxima, tá, BV11 segue, tá muito próximo do nosso alvo, tá, no BV11, a BPAN, eu vou tirar ela por enquanto, porque ela não tá deixando nenhum trigger bom de entrada, apesar que a BV rompeu, mas não tem nenhum trigger que eu acho interessante aí pra gente poder entrar, né, aí que tem a BRPR, que é swing, não, que é position, então ela segue ainda, ó, não saiu no rompimento lá, tá fazendo um pullbackzinho agora, ainda leva normal no dia a dia aí, sem problema nenhum, a gente tem a card trabalhando pra fazer aqui um movimento, né, ela tinha um breakout, rompeu, fez um pullback, tá tentando sair, mas você vê que o ABV já perdeu o ABV, então já não tá mais interessante por enquanto pegar esse rompimento da card, vamos ver como ela vai desenrolar por aí, tá, se esse RA3 veio testar que essa região de topo, sentiu o afastamento da média, né, você viu que aqui, ó, esse afastamento, ó, isso aqui tem que observar no papel, ó, é mais ou menos esse afastamento, mais ou menos esse afastamento, então é um padrão de afastamento que a ação ela costuma ter, então ela afastou, mas uma volatilidade mais ou menos que o papel tá acostumado, fazendo um pullback, aí ela vai ficar interessante aqui quando? Quando ela continuar aqui, ó, e essa 20 começar a acelerar aqui, juntar aqui com a 9, aí ela vai fazer um rompimento aqui, se ela fizer esse padrão aqui, né, por exemplo aqui assim, aí ela fica perfeita pra gente pegar o ABV bem acelerado, pode ser que ela não faça isso porque o ABV tá muito forte, então pode ser que ela venha aqui, ó, e já faça um rompimento aqui, ó, né, com a 20 ainda um pouquinho longe. Nesse contexto até daria pra entrar, porque você tem aqui um ABV muito forte, que indica uma alta bem forte aí do papel, tá, CMIG4, que também é position, vamos dar uma olhadinha no nosso position da CMIG4, então ela segue, tem um alvo lá em 14,07, tá, mais ou menos aqui 100% dessa congestão aqui, né, então 100% pra cima, segue na CMIG, CPFE, CPFE, no semanal ela tá até bonita, ela tá querendo romper o topo, no diário ela tá dando um sofoquinho pra gente aqui, ó, você vê que ela não perdeu a 20, ó, então ela segue na 20, vamos ver se a gente, eu poderia ter saído nesse topo, poderia, vamos ver se ela for beliscar o topo lá de novo, a gente pode fechar CPFE. CSMG tá fazendo um powerzinho bonito aí, então ela fez uma perna de alta, lateralizando, a média encostou, só precisava entrar um pouco mais de OBV nesse rompimento, mas OBV já tá até positivo, tá até interessante, a Siri fazendo um pullback pós esse rompimento, então ela pode deixar uma entrada aqui, a gente pode deixar esse alvo ali e colocar um targetzinho aqui, ó, nessa máxima, bem aqui, ó, tá, aí ela vai fazer um pullback as médias encostando, um rompimento aí, vai ficar interessante, lembrando que a OBV dela tá bem agressiva, GGBR3 ou GGBR4, prefiro a GGBR4, vamos botar a GGBR4 aqui e tirar 3, tá, você vê que a GGBR4, por que a 4? Porque ela tem mais liquidez, tá trabalhando pra fazer um breakout aqui na saída dessa congestão, vamos ficar de olho na GGBR4, a Gol foi no alvo, né, vamos aguardar agora pra ver se ela dá um novo trigger de entrada, vou até apagar ela daqui um pouquinho, vou deixar ela aqui porque a OBV tá forte, ó, ela pode dar um outro trigger aqui, teria um triggerzinho de entrada também pra quem quisesse, a Rap Vida tentou romper aqui na sexta-feira, hoje devolveu, mas ainda tem contexto, pra quem entrou tem contexto a Rap Vida ainda, Itaúsa teve o rompimento na sexta-feira, tá, então vamos olhar aqui de perto da Itaúsa, rompendo, alvo dela em 11,68, tá, vamos aguardar pra ver lá, vai a briga dos bancos aqui, Itaúsa e Itaú, tá bem forte, JHSF foi no primeiro alvo ali do espelhamento, agora fazendo um pullback, normal, dá pra seguir normal no papel, Marfrig nada, lateralizado ainda, MRV, então a MRV, você vê que ela fechou abaixo da 20, ó, então amanhã se ela perder a mínima desse candle, se ela perder essa mínima aqui, aí tem que sair do papel, como fez um RP aqui, mais ou menos de 50% da mão, mesmo a saída aqui do papel, o lucro vai ficar muito, o prejuízo vai ficar muito pequeno ou praticamente vai sair do 0 a 0, se ela conseguir retomar a alta, continua interessante o papel, o ABV já não tá tão interessante, provavelmente vai dar a saída amanhã, né, aí a gente tem aqui a PETS, a PETS ainda tá nessa congestão aqui lateral, a POSE, a POSITIVA, você vê que ela tá com dificuldade aqui pra fazer novas máximas, mas a 9 ainda tá aqui interessante, tá, então poderia ter saído aqui, poderia ter feito RP aqui, feito outro RP aqui, quando ela tá tentando fazer essas máximas, você vê que tem um gapzinho aqui que ela tá tentando fechar esse gap, a RAPT, entrada aqui, tomamos um calorzão, você vê que ela não perdeu a 20 em momento nenhum, e hoje acelerou, a RAPT a gente pode ter um alvo, a gente pode traçar um alvo pra ela aqui, ó, tá, então, do ponto do fundo até esse topo, então a gente vai espelhar, né, que rompeu essa máxima, se você entrou nesse ponto, se você entrou hoje nesse papel, você pode espelhar essa máxima aqui, ó, então aqui é esse o risco que você tá correndo, né, você pode espelhar essa máxima e pegar um alvo menorzinho, pode espelhar esse último pivô aqui, espelhar não, né, projetar esse último pivô aqui pra cima, então 100% ou o primeiro alvo do pivô, né, mas eu gosto de pegar como eu entrei por esse trade aqui, esse foi o meu risco, então eu vou tentar buscar o meu risco lá pra cima, como eu antecipei um pouquinho a entrada, eu posso projetar através da minha entrada, que seria aqui praticamente no primeiro alvo desse espelhamento, vamos aguardar porque ela provavelmente vai lá, tá, atende, estamos aguardando aqui como que ela vai fazer romper essa congestão, toma uma congestão bonita aí, Tiet 11, ó, Tiet 11, dava pra ter saído dela hoje, mas eu vou tentar ver se eu consigo pegar um pouquinho mais, porque a ação tá bem direcional, média 45 graus, o OBV tá interessante, bateu no alvo ali em cima, ó, do espelhamento desse fundo com esse topo, a entrada foi aqui, então teria um alvo ali, como eu entrei um pouquinho acima, eu entrei no rompimento, então eu teria que, pra pegar um risco um pra um, teria que ajustar aqui o alvo, então eu vou tentar buscar ali 16,70, 16,80 ali na casa 16,80, vamos ver se ela vai nos próximos dias lá, e a WEG tá indo no nosso alvo lá, né, então ela tem um alvo em 68,62, provavelmente vai no nosso alvo lá, tá, que você pode considerar como ser o 100% desse pivote baixo aqui, que depois ainda fez uma lateralização, ou desse topo duplo aqui, a primeira projeção desse topo duplo, que é bem provável que ela vá, tá ok pessoal, hoje um videozinho curto, não achei nada muito novo hoje pra fazer no mercado, mas carregando as operações que estavam em aberto, e tendo alguma coisa nova aí, eu faço um vídeo pra vocês, ou se não, quarta-feira estamos por aí, pra mais algumas operações aí, tá ok pessoal, valeu, não esquece de deixar o like, e até quarta-feira.